Hoje o primeiro fã que falar comigo vai ganhar 3 minutos pra pegar tudo o que quiser no mercado E logo saindo de casa, gente, confesso que eu fiquei chocado Em menos de 10 minutos, com a janela fechada, esse entregador reconheceu Falou que era o maior fã, pediu pra parar o carro pra tirar uma foto E obviamente, gente, comecei a dar um miguel Ele tava fazendo umas entregas pro iFood Comecei a falar que se ele podia me dar uma força no mercado Que eu precisava fazer umas compras pra minha tia E ele falou, não, não vou cobrar nada, só quero te ajudar, você me faz sorrir todo dia E eu não posso ter ficado mais feliz com o fã que eu encontrei, né? E levei ele até o mercado, gente, na hora que a gente chegou Eu já tava começando a dar a letra pra ele do que realmente ia acontecer com ele naquele momento E ó, parabéns, Ícaro, você é foda Eu vou dar 3 minutos pra você comprar tudo o que você quiser Vai comprar tudo o que você quiser Não, é sem joelho Vocês nem imaginavam Não, eu não imaginava Só parei Você quer me agradecer? Quer me agradecer? Então, irmão, você vai sair correndo Você vai enfiar tudo o que você quiser nessa fã 3, 2, 1 Valendo, valendo Ícaro, o que você quiser? Aonde você para? Isso aí, tá Você pode sair tacando vários Taca vários, ó Ícaro, começou Irmão, tá safe Foi 10 segundos só Vai ajudando, Bento Deixa cair as coisas, não Ó, pega tudo Pega tudo 20 segundos Macarrão Ó, pegou bastante coisa Tudo que ele for deixando cair no chão Você enfia no carrinho dele Ajuda ele Que hoje meus fãs Pega tudo o que você quiser, irmão Isso Óleo Ó lá, olha como é que tá 30 segundos Tá safe, irmão Tá safe Caralho, que da hora, família Isso aqui é muito da hora O cara tá dando cavale É isso que eu gosto, mano Nego que vai aproveitar Ó Irmão Você pode pegar o quanto você quiser Você entendeu, né? Se quiser pegar 10 sacos de arroz Você pega Mas vambora Vai com ele, Bê Acelera Acelera muito Isso Ó, papel higiênico, irmão Isso é papel toalha Papel toalha De cozinha Ajuda, ajuda Pega ajuda da Lívia aí, cara Ó, vou pegar aqui Que o Ito caindo Deixou cair no chão Isso, irmão Higiene pessoal Ó, protex Pega mais Pega mais Pega tudo Ó lá Vai, vai, vai Monstro Coloca a força Ó, pega também Pega também Caiu, pega Enfia aí, pô Vai Irmão Tá faltando um minuto Tá faltando um minuto Ó, pasta de dente Caralho Que da hora É isso, irmão Vai lá Vai lá Pega mais Ó, ele pegou óleo Saco, arroz Irmão Se você sair correndo Dá lá Pra pegar as carnes Também 50 segundos Dá tempo de chegar lá E lotar o carrinho Olha, olha Meu Deus, gente Olha que da hora Vamos que dá tempo Ó, 27 segundos Ó as carnes, irmão Vai, tem 20 segundos Pra fazer a festa, irmão 20 segundos pra fazer a festa Vai olhando Vai olhando Vai olhando Aqui a carne Na sua frente, ó Pega as carnes Costela Alcatra Ó, 7 segundos, irmão Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Aqui, ó Abri, abri Ó, 2 1 Parou Parou Ninguém nunca Me fez correr E nem você Primeiro passo Vamos pro caixa É, foi bem pra caralho, mano Pegou tudo de higiene Passa de dente Sabonete Irmão, isso aqui é seu Irmão, eu tô feliz, mano Ele tava trampando Fazendo entrega Ele cancelou a entrega Pra me ajudar E ele nem saber Que esse vídeo ia acontecer Sabe, família? Olha aí, Xiu, gente Olha o tanto de coisa Que ainda falta E olha o tanto De coisa que tem aqui Vamos ver Vamos fazer um bolão Irmão Quanto que você acha Também não sei Eu acho Que vai dar uns Entre 700 a 900 Eu acho Que vai dar 500 Qual que é o seu bolão, irmão? 600 600? Deixa eu Vamos ver quem vai levar E sair Só passou isso Já deu 300, irmão Nossa Vai dar Vai dar bem Hoje em dia Não compra mais nada 300 Eu já perdi também Ó, já passou Eu vou ganhar Você vai ganhar Mas é que você falou Entre 700 e 900 Também aí Fica fácil Não, mas você falou 500 É, eu viajei, né? Você viajou Eu nunca era o povo 400 Você viajou Vai ganhar Vai ganhar E nem quem perder Vai perder Últimos dois Pacote de arroz E já está em 905 reais Eita, eita Aí Estava até com medo O bagulho recusou Onde que eu vou enfiar a cara Depois de fazer o cara Me seguir correr Pegar as coisas E sacar tudo Aí eu falo Eita, irmão O cartão não passou Bom, gente Já encerramos aqui Com o Ícaro Tapar a água dele Só que igual vocês viram Nem deu tempo De chegar no mercado O cara já me esbarrou na rua E a regra era clara O primeiro que fosse Vou te mandar 200 conto no Pix Aí você Já fez demais Não, irmão Não, não Porra, irmão Tem que fazer completo, né? Você vai levar isso na motocombo, irmão Você vai me falar que dá? Não vai Não dá, irmão Então Vai gastar mais caro de Uber De alguma coisa aí Então eu vou te mandar agora No seu Pix 200 reais Pra depois não falar Que eu não terminei o seu trânsito Transação concluída Valeu Valeu